Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante que é resolver operações matemáticas com números decimais, ou seja, como é que vai ser feita a utilização da adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais na resolução de problemas. É óbvio que nós temos que primeiramente ler o problema e identificar de qual dessas operações o problema está se tratando, tá bom? Vejamos aqui então o primeiro exemplo, reparem, uma corrida ciclística foi feita em três etapas, na primeira foram percorridos 60,35 km, na segunda foram percorridos 45,364 km e na terceira os 75,12 km finais. Qual o percurso total da corrida? Ou seja, pessoal, imaginemos o seguinte, eu tenho percurso a ser, como é que eu posso dizer, a ser percorrido, né? Então, a ser findado. Então, esse percurso, ele foi dividido em três partes, sendo que nós sabemos qual o valor de cada uma dessas partes. Sabendo então o valor de cada uma dessas partes, como a questão pede o valor total, é óbvio que nós devemos fazer o seguinte, se eu sei o valor de cada parte e essas partes todas representam o todo, para saber o valor total, basta então resolver a adição entre elas. Então, reparem aqui comigo, na primeira parte foram percorridos 60,35 km, belezinha? Na segunda parte, 45,364 km. E aqui, atenção, nós temos que resolver a adição entre pelo menos esses dois valores. E como ambos tratam de valores decimais, não se esqueçam que tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Portanto, então, aqui eu vou ter 45,364, perfeito? Mas nós temos ainda uma terceira parte. Peraí, professor, é possível resolver, de repente, a adição de três valores decimais? Com toda certeza, até de 15 se você quiser, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, os 75,12 km restantes. Logicamente que se são os restantes, acabou aqui com esses três. Outra coisa, quando você for resolver essa adição entre os valores decimais, de preferência, complete sempre as casas decimais. Embora na adição não faça tanta diferença, tá? Até porque eu vou somar aqui, ó, o número 4 com o 0 e com o 0. Não vai fazer diferença nenhuma, estando o 0 aí ou não. Mas, esteticamente, fica muito melhor você colocar os zeros, até porque também você vai se acostumando com isso, pois, de repente, na subtração, é muito importante colocar essas casas decimais. Tá legal? Vejamos aqui, então. Vamos resolver logo, então, aqui, a adição entre esses valores. Repare aqui comigo. 0 mais 4 é 4, 4 mais 0, 4. Perfeito? Passamos para o próximo agora, ó. 6 mais 2 é 8, 8 mais 5, 13. Mas, não cabe o 13 aqui embaixo. O que eu faço, então? Eu coloco o 3, que é da unidade, e o número 1 passará para a próxima parte, para os próximos números. 3 mais 3 é 6, 6 mais 1 é 7, mas, eu ainda tenho ainda esse número 1 que veio do 13, do resultado anterior. Logo, então, de novo, 3 mais 3 é 6, 6 mais 1 é 7, 7 mais 1 é igual a 8. Vírgula, embaixo de vírgula, não se esqueçam disso. Continuemos aqui, ó. 0 mais 5 é 5, 5 mais 5 é 10. Sendo o resultado igual a 10, não cabe colocar o 10 aí. Então, a gente coloca o 0, que é o valor numérico referente à unidade, e o número 1, que é a dezena, passará para a próxima conta. Perfeito? E aí, eu vou somar aqui esses 4 valores. Então, reparem. 7 mais 4 é igual a 11. 11 mais 6 é igual a 17. 17 é somado com 1, é igual a 18. Aqui, sim, pelo fato de nós não termos mais nenhuma conta a realizar após essa, como o resultado foi igual a 18, então a gente coloca realmente o 18 na resposta final. Belezinha? Ou seja, como a gente resolveu a adição entre esses 3 valores, o resultado aqui me deu 180,834. O que? Opa! Reparem que todos esses valores são referentes a quilômetros. Obviamente que, se esses 3 valores são referentes a quilômetros, a minha resposta final, automaticamente, também estará relacionada a quilômetros. Portanto, reparem que o percurso total dessa corrida tem uma distância pouco maior do que 180 quilômetros. Legal, pessoal? Então, está aí um exemplo de como utilizar a operação de adição, certo? Entre números décimais. Beleza? Então, pessoal, vejamos agora o nosso segundo exemplo, tá? Vamos aqui a leitura dele. Reparem. Para cercar um terreno, são necessários 95 metros de tela. Paulo possui dois rolos dessa tela, sendo que o primeiro com 37,24 metros e o segundo com 42,5 metros. Quantos metros de tela ainda faltam para que Paulo possa cercar o terreno? Deixa eu te mostrar aqui um desenho do que isso funciona. Olha só. Imaginemos o seguinte, tá? Que eu tenho aqui um terreno retangular. E aí, esse terreno, ele possui um perímetro, né? De 95 metros. Que é, no caso, o tamanho total da tela, tá? Como é que eu posso dizer? É o valor total da tela que eu preciso para cercar esse terreno. Sendo que, dessa tela que eu vou utilizar, eu já tenho... Aqui, vou pintar de amarelo, tá? Para te mostrar. Imaginemos que essa parte de amarelo é o valor referente aos 37,24. Então, eu já tenho 37,24 metros dessa tela. Além disso, nós também temos um segundo tamanho, uma segunda tela que equivale a 42,5 metros dela. Então, imagine que nós temos aqui, já, do terreno total, eu tenho duas partes já completas. Falta eu achar a terceira parte. E a questão que é saber disso. Como é que a gente faz para achar essa terceira parte? Então, repare o seguinte, pessoal. Só coloque aqui o valor referente à parte verde, tá? Que é 42,5 metros. Gente, se eu tenho que cobrir esse terreno todo. Imaginemos que ele foi dividido em três pedaços. Desses três pedaços, eu já sei o valor de 2. Quanto será que vale o terceiro pedaço? Façamos o seguinte, então. Primeiramente, eu vou achar o valor, tá? O resultado da adição desses dois pedaços que eu já tenho. Como aqui, no caso, é uma adição, eu vou completar o zero aqui no valor de baixo. Bacana? E aí, vamos lá. Portanto, nós temos aqui 79,74 metros de tela. Mas, o que nos interessa são os 95 metros. E é isso que a questão quer saber. Já que eu tenho esse tamanho, essa quantidade de tela, quanto é que falta para chegar a 95? Bem, se eu já sei o total e eu tenho uma parte, para que eu possa determinar a outra parte, vamos utilizar agora a subtração. Então, reparem. Eu tenho aqui um total de 95 metros. Eu já sei que eu tenho também, além disso, desse total, nós temos 79,74 metros. Bacana? Para determinar e descobrirmos... Opa! Só um errinho aqui. Para que a gente possa descobrir, aqui nesse caso, tá? O valor que falta, eu vou resolver a subtração. Vocês repararam que eu coloquei aqui a adição, mas foi errado, tá bom? Na verdade, é uma subtração. E aí, pessoal, como esse 95 metros é um número natural, como é que a gente faz para transformá-lo em decimal? Simples. Coloca aqui a vírgula após ele, no final dele, na verdade, né? E completa as casas decimais com zero. E agora, vamos lá. Eu tenho que resolver esta subtração. E aqui tem um pequeno detalhe, olha só. Aqui, zero para quatro, não tem como subtrairmos. Mas atenção! Desse cinco, eu vou tirar uma unidade, ele passará a ser quatro, e esse zero passará a ser dez. Só que, o que me interessa é o segundo zero. Então, desse dez ainda, eu vou emprestar uma unidade, aqui vai ficar dez, e desse dez anterior, eu tiro uma unidade que foi a que eu emprestei. E, no caso, ela ficará igual a nove. Perfeito? Agora, vamos lá. Dez menos quatro é igual a seis. Esse dez não mais vale. O que vale é o nove, pois o dez emprestou uma unidade para a direita. Então, eu vou ter nove menos sete, que é igual a dois. Coloca a vírgula embaixo da vírgula. Quatro menos nove. Opa, aí tem outro detalhe. Quatro menos nove não pode ser resolvido, mas nós podemos ainda emprestar aqui do nove. Esse nove, então, passará a valer oito, e, além disso, esse quatro valerá quatorze. Bacana? E aí, vamos lá. Quatorze menos nove é igual a cinco. E esse nove, que agora vale oito. Oito menos sete é igual a um. Isso quer dizer, então, que, de acordo com a questão, ainda faltam 15,26 metros de tela para completar, para fechar o terreno todinho, para cercar esse terreno por completo. Beleza, pessoal? Então, está aqui nessa nossa aula, como a gente verificou, né, como trabalhar a utilização das operações entre números decimais para a resolução de problemas. Lembrando que é muito importante que você saiba resolver essas operações entre números decimais, pois você verifica muito isso, de repente, quando você vai realizar uma compra ao somar os valores individuais dos produtos e depois para receber o troco do pagamento pelos mesmos, tá bom? Ou, de repente, também, quando você, de repente, pega um Uber, pega um táxi, né, e você quer determinar, também, o valor que você vai pagar e o troco que você vai receber. Nós também temos um detalhe em relação ao seguinte, quando você vai medir um terreno, quando você vai medir a tua casa para fazer uma reforma, então, como são, geralmente, valores que não são exatos, automaticamente a insinção decimais, sendo decimais, é importante que você saiba realizar essas operações matemáticas entre eles. Belezinha, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!